E bom pessoal, finalmente o mangá 66 de Boruto está entre nós e tivemos muitas revelações surpresas, sendo uma delas a confirmação de que a partir de agora, essa rivalidade entre Boruto e Kawaki irá começar com ambos se tornando cada vez mais em Otsukis. E claro, vamos falar do Boruto que tomou um golpe fatal e está à beira da morte. E bem, logo no início do mangá a gente viu que a Eda meio que confirmou que foi o amado que reconstruiu o karma do Kawaki. Claro que ela não chega a afirmar que de fato isso aconteceu, até porque isso seria algo inédito já que o amado até então é um ser humano. Ou talvez ele é um Otsuki, como já mencionamos em algumas teorias aqui no canal. Mas, de qualquer forma, essa informação de que ele restaurou o karma do Kawaki ou então criou um novo karma vai ser muito importante para o futuro. E bom, dando continuidade no capítulo, a gente viu que o Shikamaru percebeu que o Koji conversava com alguém e logo deduziu que ele tem algum aliado. Isso também vai ser muito importante para o decorrer da série, pois descobrir que o Koji não está sozinho pode fazer com que novas estratégias sejam traçadas. E rapaziada, finalmente temos um embate entre Borushiki e Kawashiki, ambos com poderes dos seus respectivos Otsukis. Porém, com o Kawaki usando os poderes do Ishiki de uma forma muito mais próxima ao seu hospedeiro, usando os Cubos Canceladores de Chakra e até mesmo o Dojutsu Daikuten. A diferença aqui é que por um momento o Momoshiki estava sob o domínio do Boruto, enquanto o Kawaki está 100% consciente. No entanto, é aqui que começa uma preocupação muito grande que eu tenho. Estou falando da admiração que o Kawaki tem pelo Naruto. Ele é praticamente um fã do Hokage. E para mim está mais do que claro que essa obsessão que o Kawaki tem pelo Naruto vai fazer com que ele se torne alguém super protetor, muito parecido com o Obito quando Ahi morreu. Ele deixou de acreditar no mundo e queria que todos vivessem em paz. E como o ser humano é frágil e pode morrer facilmente, na cabeça dele seria melhor jogar todos em um Genjutsu. E o mesmo está se repetindo. Kawaki, com medo de perder a sua figura paterna, pode acabar a cena do Naruto e até mesmo outras pessoas que ele goste. Eu vou mandar você para o mesmo lugar que eu mandei o sétimo Hokage, Boruto. Isso mesmo. A era do Shinobi acabou. E depois que o Boruto recupera a sua consciência com mais uma revelação bombástica de que os remédios de Yamado realmente funcionaram, só que ao invés de impedir o Momoshiki, o remédio fez com que o Boruto pudesse controlar o Momoshiki e usar os seus poderes. E, mano, é nítido que o Kawaki está com a mente totalmente quebrada e ele fará de tudo para proteger o Naruto, chegando até mesmo ao ponto de matar o seu amigo Boruto. Ou, como eu disse anteriormente, selando o Naruto em outra dimensão. E agora, tudo faz sentido. Aquela frase do futuro, talvez, queira dizer isso. Por esse motivo, a era dos ninjas acabou. Kawaki, para salvar as pessoas que gosta e toda a humanidade, vai acabar tirando todo mundo da Terra e, provavelmente, vai jogá-los em seu novo Dojutsu que foi usado pelo Shiki. Que é onde o tempo não passa. E, bom, rapaziada, agora que o Boruto está decidido sacrificar para acabar com a chance do Koji de obter o adubo para seu Jube e, ao mesmo tempo, eliminar o Momoshiki, o Boruto pede para que o Kawaki o mate. E, mano, sem hesitar, o seu amigo lhe dá um golpe fatal. E, agora, o Boruto está completamente jogado no chão, com um buraco no peito. Em tese, ele está praticamente morto. Mas, é claro que isso não vai acontecer. Até porque, temos aquela cena do futuro, então, o Boruto não vai morrer. A questão principal é como ele vai se recuperar desse dano altamente perigoso. E, bem, existem três possibilidades. A primeira é a mais evidente. Momoshiki despertará novamente para regenerar seu corpo. Já vimos ele salvar o Boruto diversas vezes, como na luta contra o Boruto e, também, quando ele regenerou o braço do Boruto, que o Ishiki havia quebrado. Outra possibilidade é do Sasuke aparecer e usar o seu Suzano para levá-lo rapidamente para a Vila da Folha. Chegando lá, a Sakura, ou até mesmo o Orochimaru, daria um jeito de curar o Boruto. E a última teoria que eu vi muita gente comentando é que, na verdade, tudo é um plano entre o Kawaki e o Boruto para que, assim, o Koji acabe confiando no Kawaki e, posteriormente, ser morto por ele. Eu confesso que, nessa última teoria, eu tenho lá minhas dúvidas. Eu prefiro acreditar que o Momoshiki vai regenerar o Boruto, como ele já fez várias vezes.